Clube do Brega 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 Coração pagão, salva tua boca que me batizou Sofri tanto por me apaixonar E pra ninguém jamais vão me entregar Tão triste e chora o meu coração Se apaixona faz o todo sem razão Tão triste e chora o meu coração Se apaixona faz o todo sem razão Maldita paixão, que só me trouxe, que os teus me dão Foi como vendaval, que passou na minha vida e me desmoronou Maldita paixão, que só me trouxe, que os teus me dão Foi como vendaval, que passou na minha vida e me desmoronou Mas você surgiu com a lua cheia Iluminando a solidão, trouxe a paz que eu precisava E a alegria do meu coração Coração profano Sagrado amor, coração pagão Salva tua boca que me batizou Mas diz, 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 diz cora o coração profano Sagrado amor, coração pagão bekommen Tu amor é pequeno e batutou Você chegou com esse seu jeito, seu jeito de falar Charando e me pedindo pra voltar Outra vez ficar comigo Festa que de novo acreditei na ilusão E me entreguei de corpo e alma e coração De novo você só brincou comigo E agora tu me pede pra voltar e vai embora O que fazer com o coração que só chora Sentindo a falta de você Me diga o que fazer pra refazer minha vida E com a Renan pra curar a ferida O meu peito sangra por você E disse que doença de amor sou outra mortura Eu não pretendo mais viver outra aventura Vou procurar outros caminhos E disse que doença de amor sou outra mortura Eu não pretendo mais viver outra aventura Posso sofrer mas vou aprender viver sozinho Você chegou com esse seu jeito, seu jeito de falar Chorando e me pedindo pra voltar Outra vez ficar comigo Confesso que de novo acreditei na ilusão E me entreguei de corpo e alma e coração De novo você só brincou comigo E agora tu me pede pra voltar e vai embora O que fazer com o coração que só chora Sentindo a falta de você Sentindo a falta de você E digo o que fazer pra refazer minha vida E com a Renan pra curar a ferida O meu peito sangra por você E disse que doença de amor sou outra mortura Eu não pretendo mais viver outra aventura Eu não pretendo mais viver outra aventura Vou procurar outros caminhos E disse que doença de amor sou outra mortura Eu não pretendo mais viver outra aventura Posso sofrer mas vou aprender viver sozinho E disse que doença de amor sou outra mortura Eu não pretendo mais viver outra aventura Vou procurar outros caminhos Existe doença de amor, sou outra mocura Eu não pretendo mais viver outra aventura Posso sofrer, mas vou aprender a viver sozinho Música Levar uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse Você vem da negra da família Agora é hora de você assumir Não adianta chamar ou não Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Foi quando meu pai me disse Você vem da negra da família Agora é hora de você assumir Me sumir Baby, baby Não adianta chamar ou não Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby E põe o resto no lugar E põe o resto no lugar Música O nosso romance nunca vai acabar Começou num beijo Sobre a luz do luar Me tirou os pés do chão Me queimou Eu frutuei no teu amor As luzes molhadas Os teus olhos me cegam Teus pernas me laçam Ao que o corpo me trevo A dente como fogo Derrependo a neve Me cedo escondeu seu amor Ativo e moderno Ativo e moderno E verão é o engano Brilha na terra e todo o universo Se o mundo gira Respire o amor Nós somos o mundo Eterno amor Nós somos um eterno amor O destino revelou Um dia Eterno 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 amor Nós somos um eterno amor O destino revelou Um dia Eterno 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 O nosso romance Nunca vai acabar Começou num beijo Sob a luz do luar Me tirou os pés do chão Me queimou Eu fruto em o teu amor As luzes molhadas Os teus olhos me cegam Teus pernas me laçam Ao que o corpo me trevo A dente como fogo Derrependo a neve Me cedo escondeu seu sabor Ativo e moderno É verão e inverno Brilha na terra e todo o universo Se o mundo gira Respira o amor Nós somos um mundo Eterno amor Nós somos um eterno amor O destino revelou Um dia Eterno 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 amor Nós somos um eterno amor O destino revelou O dia Eterno 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 amor Nós somos um eterno amor O destino revelou O dia Eterno Eterno Dicó Maravilha Vol. 6 Se as meninas do Leblon não olham mais pra mim Eu sou óculos De volta e meia eu entro com meu carro pela contramão Eu sou óculos Se eu tô alegre eu ponho os óculos e vejo tudo bem Mas se eu tô triste eu tiro os óculos Eu não vejo ninguém Por que você não olha pra mim? Me diz o que eu tenho de mal Por que você não olha pra mim? Por trás dessa mente tem um cara legal Por que você não olha pra mim? Me diz o que eu tenho de mal Por que você não olha pra mim? Por trás dessa mente tem um cara legal Eu te senti dizer que eu nunca fui em tal Era mais fácil se eu tentava fazer o charme de intelectual Se eu te senti perigo a você não acreditar em mim Eu não nasci de óculos Eu não era assim não Por que você não olha pra mim? Me diz o que eu tenho de mal Por que você não olha pra mim? Por trás dessa mente tem um cara legal Por que você não olha pra mim? Por que você disse sempre que não? Por que você não olha pra mim? Por trás dessa mente tem um cara legal Se as meninas me levam não olham mais pra mim Se as meninas me levam não olham mais pra mim Por que você não olham mais pra mim? Por que você não olha pra mim? Por que você não olha pra mim? Por que você não olha pra mim? Por trás dessa mente tem um cara legal Eu te senti dizer que eu nunca fui em tal Era mais fácil se eu tentava fazer o charme de intelectual Se eu te senti perigo a você não acreditar em mim Eu não nasci de óculos Eu não nasci de óculos Eu não era assim não Por que você não olha pra mim? Me diz o que eu tenho de mal Por que você não olha pra mim? Por trás dessa mente tem um cara legal Por que você não olha pra mim? Por que você disse sempre que não? Por que você não olha pra mim? Por trás dessa mente também bate o coração Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Música Que coisa linda, essa menina, quase me mata com esse jeito de olhar pra mim E essa boca, que coisa louca, vai dar vontade de morder quando beijar você Que linda, essa menina, quase me mata com esse jeito de olhar pra mim E essa boca, que coisa louca, vai dar vontade de morder quando beijar Quando ela passa o seu perfume me excita Faz fazer amor, seu cheiro fica pelo ar Como um coper segue parecendo o meu rastro Se joga nos meus braços me lampendo sem parar Mas ela é doida, muito doida Fazendo assim ela vai me fazer pirar de amor Doida, muito doida Quer me matar, quer me levar pro céu Doida, muito doida Fazendo assim ela vai me fazer pirar de amor Doida, muito doida Quer me matar, quer me levar pro céu E a sua boca Doida, doida Sou doido por você Doida, doida Nem me mata de prazer Doida, doida Sou doido por você Doida, doida Nem me mata de prazer Que coisa linda Essa menina Quase me mata com esse jeito de olhar pra mim E essa boca Que coisa louca Vai dar vontade de morder quando beijar você Linda Essa menina Quase me mata com esse jeito de olhar pra mim E essa boca Que coisa louca Vai dar vontade de morder quando beijar Quando ela passa o seu perfume me excita Faz fazer amor, seu cheiro fica pelo ar Como um coper segue parecendo o meu rastro Se joga nos meus braços Me lampendo sem parar Essa menina é doida Muito doida Fazendo assim ela vai me fazer pirar de amor Doida, muito doida Quer me matar, quer me levar pro céu Doida, muito doida Doida, muito doida Fazendo assim ela vai me fazer pirar de amor Doida, muito doida Quer me matar, quer me levar pro céu Da sua boca Doida, doida Sou doido por você Doida, doida Vem me matar de prazer Doida, doida Sou doido por você Doida, doida Vem me matar de prazer Vem me matar, quer me levar pro céu Eu nasci pra te amar Te amo e esse amor não faz sentido No meu mundo estou perdido de paixão Por você E cada dia, cada noite que se passa A dor aumenta, meu amor O que é que eu vou fazer? Se saio pra te procurar Você se esconde Nem ao menos me responde pra Descer por quê Por que que você vive se escondendo O meu coração ofendendo Se continuar eu vou morrer Amor, eu já estou ficando louco Minha vida é um sufoco Eu só penso em você E cada dia, cada hora Você fica na memória, meu amor Amor, amor por quê? Amor, amor assim não dá Eu não posso aguentar Amor, amor assim não dá Eu não posso aguentar Amor, amor assim não dá Te amo e esse amor não faz sentido No meu mundo estou perdido De paixão Por você E cada dia, cada noite que se passa A dor aumenta, meu amor O que é que eu vou fazer? Se saio pra te procurar Você se esconde Nem ao menos me responde pra Descer por quê Por que que você vive se escondendo O meu coração ofendendo Se continuar eu vou morrer Amor, eu já estou ficando louco Minha vida é um sufoco Eu só penso em você E cada dia, cada hora Você fica na memória, meu amor Amor, amor por quê? Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Amor assim não dá Eu não posso aguentar Eu não posso aguentar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Amor assim não dá Eu não posso aguentar Amor, assim não dá, eu não posso aguentar Eu sou um índio da mata do Pará, sou pescador, também gosto de caçar Eu sou um índio da mata do Pará, sou pescador, também gosto de caçar Vou largar a minha flecha e arranjar um grande amor Vou sair dessa floresta, seja lá como for Lá na cidade, índio tem tudo o que quer Sou índio avançado, também quero uma mulher Sou índio avançado, também quero uma mulher Eu sou um índio da mata do Pará, sou pescador, também gosto de caçar Eu sou um índio da mata do Pará, sou pescador, também gosto de caçar Vou largar a minha flecha e arranjar um grande amor Vou sair dessa floresta, seja lá como for Lá na cidade, índio tem tudo o que quer Sou índio avançado, também quero uma mulher Sou índio avançado, também quero uma mulher Eu sou um índio da mata do Pará, sou pescador, também gosto de caçar Eu sou um índio da mata do Pará, sou pescador, também gosto de caçar Vou largar a minha flecha e arranjar um grande amor Vou sair dessa floresta, seja lá como for Lá na cidade, índio tem tudo o que quer Sou índio avançado, também quero uma mulher 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 Não me olha assim Você me deixa louco, alucinado, eu fico sem saber O que fazer, o que? Você não me chama, não me olha assim Você me deixa louco, alucinado, eu fico sem saber O que fazer, o que? Você não me chama, não me olha assim Assim, um coração que te ama Sou apaixonado por você Apaixonado, tudo é tão distante Eu não sei porquê Vem me dar o teu carinho Vem me fazer um caponé Quero provar o teu beijinho Mildinho, gostosinho, sapatinho Vou te fazer mulher Eu quero sim, eu quero mais Quero você perto de mim Eu quero ser o teu rapaz A noite inteira te dar milhão de beijos Eu quero sim, eu quero mais Quero você perto de mim Eu quero ser o teu rapaz A noite inteira te dar milhão de beijos De cor Não, me olha assim Você me deixa louco, alucinado, eu fico sem saber O que fazer, por que? Você não me chama, não deixa eu sofrer Assim, um coração que te ama Sou apaixonado por você Apaixonado, tudo é tão distante Eu não sei porquê Vem me dar o teu carinho Vem me fazer um caponé Quero provar o teu beijinho Quero provar o teu beijinho Mildinho, gostosinho, sapatinho Vou te fazer mulher Sei que você me quer Eu quero sim, eu quero mais Quero você perto de mim Eu quero ser o teu rapaz A noite inteira te dar milhão de beijos A noite inteira te dar milhão de beijos Eu quero sim, eu quero mais Quero você perto de mim Eu quero ser o teu rapaz A noite inteira te dar milhão de beijos Eu quero sim, eu quero mais Quero você perto de mim Dicó Maravilha, volume 6. O teu amor é luz, vida vem me iluminar, eu já não quero a mel e luz, bem-vindo, eu tô querendo tu. Há mil mulheres por aí, querendo me namorar, mas não apaixonei por ti, eu já vivo a te amar. O teu amor é luz, vida vem me iluminar, eu já não quero a mel e luz, bem-vindo, eu tô querendo tu. Oh, tô querendo tu, oh, deixa estar o de jururu, oh, tô querendo tu, oh, deixa estar o de jururu. A Margarida me quer, a Bernadette também, a Benedita tá fim, a Juliana tá aí bem. A Margarida me quer, a Bernadette também, a Benedita tá fim, a Juliana tá aí bem. Mas é tu que eu quero, tu és o meu grande amor, deixa estar o de jururu, em vinho, eu tô querendo tu. Oh, tô querendo tu, oh, tô, deixa estar o de jururu, oh, tô querendo tu, oh, deixa estar o de jururu. De Corpo Astro Pop Há mil mulheres por aí, querendo me namorar, mas não apaixonei por ti, eu já vivo a te amar. O teu amor é luz, o teu amor é luz, vida vem me iluminar, eu já não quero a mel e luz, bem-vindo, eu tô querendo tu, oh, 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 deixa estar o de jururu. A Margarida me quer, a Margarida me quer, a Bernadette também, a Margarida me quer, a Bernadette também, a Margarida me quer, 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 a Margarida me quer Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Sinto que agora você vem pra me buscar Passei o tempo, passei o tempo, passei o tempo Eu sinto fogo queimando dentro de mim Espero que essa chama nunca possa ter sido Não há distância que possa nos separar Sinto que agora você vem pra me buscar Passei o tempo, passei o tempo, passei o tempo Passei o tempo, passei o tempo Passei o tempo Passei o tempo, passei o tempo Teu beijo gostoso, tua pele que coisa louca Teu cheiro cheiroso, tua boca me deixa louco Sussurra baixinho, me faz carinho Quero sentir, quero te amar Me faz sorrir, princesa linda Eu beijo gostoso, tua pele que coisa louca Teu cheiro cheiroso, tua boca me deixa louco Sussurra baixinho, me faz carinho Quero sentir, quero te amar Me faz sorrir, princesa linda Eu beijo gostoso, tua pele que coisa louca Eu beijo gostoso, tua pele que coisa louca Teu cheiro cheiroso, tua boca me deixa louco Sussurra baixinho, me faz carinho Quero sentir, quero te amar Me faz sorrir, princesa linda Você é minha abelhinha, meu pavo de mel Vou te dar um monte de beijos, te levam pro céu Você é minha abelhinha, meu pavo de mel Vou te dar um monte de beijos, te levam pro céu Eu beijo gostoso, tua pele que coisa louca Teu cheiro cheiroso, tua boca me deixa louco Sussurra baixinho, me faz carinho Quero sentir, quero te amar Me faz sorrir, princesa linda Você é minha abelhinha, meu pavo de mel Vou te dar um monte de beijos, te levam pro céu Você é minha abelhinha, meu pavo de mel Vou te dar um monte de beijos, te levam pro céu Vou te dar um monte de beijos, te levam pro céu Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti, meu pavo de mel Eu quero estar junto a ti, meu pavo de mel Trago essa rosa Trago essa rosa Trago essa rosa Meu amor Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti, meu pavo de mel Eu quero estar junto a ti, meu pavo de mel Trago essa rosa Trago essa rosa Trago essa rosa Não tem chuva Não tem chuva Hoje o céu está tão lindo Meu amor Eu quero estar junto a ti, meu pavo de mel O nosso amor O nosso amor é tão bonito Ardente como um raio do sol Luz que ilumina Luz que ilumina o meu caminho Me faz sentir o teu coração Adoro o teu sorriso lindo Me envolve nesse teu olhar Te quero sempre em minha vida E eternamente eu vou te amar Luz dos meus sonhos Luz dos meus sonhos Sereno da noite Água da fonte Me envolve no teu coração Estrela que brilha No céu do meu mundo Te amar é tudo Sentido do meu viver De cor, mexendo com o seu coração O nosso amor é tão bonito O nosso amor é tão bonito Ardente como um raio do sol Luz que ilumina o meu caminho Me faz sentir o teu coração Adoro o teu sorriso lindo Me envolve nesse teu olhar Te quero sempre em minha vida E eternamente eu vou te amar Luz dos meus sonhos Sereno da noite Água da fonte Água da fonte Me envolve no teu coração Estrela que brilha No céu do meu mundo Te amar é tudo Sentido do meu viver Tu Tu A voz do cajueiro Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Minha culpa é tão bonita, que interessa os visitantes Como foi bom ter crescido, ao sopro da beira-mar Mas já me vejo tolhido, sem deixar o mar avançar Tenho mais de cem janeiros, o tempo não me venceu De todos os cajueiros, dizem que o maior sou eu Tenho mais de cem janeiros, o tempo não me venceu De todos os cajueiros, dizem que o maior sou eu Minha história está escrita, nessas folhas verdejantes Minha culpa é tão bonita, que interessa os visitantes Como foi bom ter crescido, ao sopro da beira-mar Mas já me vejo tolhido, sem deixar o mar avançar Tenho mais de cem janeiros, o tempo não me venceu De todos os cajueiros, dizem que o maior sou eu Tenho mais de cem janeiros, o tempo não me venceu De todos os cajueiros, dizem que o maior sou eu Tenho mais de cem janeiros, dizem que o maior sou eu Tenho mais de cem janeiros, dizem que o maior sou eu Tenho mais de cem janeiros, o tempo não me venceu De todos os cajueiros, dizem que o maior sou eu Tenho mais de cem janeiros, o tempo não me venceu Não viram este pedaço, na história de Piranji Não viram este pedaço, na história de Barramiri